Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Webinar Series, promovido pela MoveLubreGrupo. Para quem está connosco pela primeira vez, o Webinar Series é um conjunto de seminários online criado no âmbito do GEMS. Para quem não conhece, passaremos agora a um vídeo que resume a edição do ano passado. O meu ponto de vista é muito importante, porque isso ajuda a desenvolver o setor. É uma oportunidade excelente para nós agradecermos novos conceitos e novos abordes para as ferramentas. Eu acho que é importante estar aqui, porque é uma oportunidade para nós para comunicar nossas últimas mudanças em geração de power, em escolas de mantenimento, como estamos trabalhando em melhorar a nossa performance em operação de power plantas. Eu acho que esse é um fórum muito importante para os engenheiros, para compartilhar suas habilidades e também para ganhar conhecimento entre os engenheiros e os engenheiros. Co-generação é também mais importante para a Europa, então, para mim, pessoalmente, eu me sinto muito honra de ser parte deste grupo. Então, eu acho que é importante participar e participar deste evento. Esta sessão será apresentada pela engenheira Sandra Domingues, que nos dará uma visão geral sobre a co-generação. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, é responsável pela gestão de ativos de produção de energia e desenvolvimento de negócios da empresa Energetics. Reconhecida especialista em energia, tem 20 anos de experiência no setor da produção renovável e em co-generação, coordenando o ciclo completo desde a procura de projetos e de parceiros de negócio até a implementação, operação e exploração, abrangendo a vertente técnico-económica dos projetos e gerindo equipas. Também efetua os estudos de planeamento de rede na REN para suporte à decisão de investimentos. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer ao Grupo MOVE e poder partilhar convosco as nossas experiências e a nossa visão do setor. E aí eu gostaria de adressar aos nossos colegas alemães que estão aqui hoje. E me desculpe, porque a minha apresentação será feita em português. Eu tenho medo que o meu inglês não seja bom para a apresentação toda. Bem... Eu sou Sandra Domingues. E primeiro... Then I will continue in English. In Portuguese. Bom, irei começar por falar um pouco acerca do Grupo Energetics para ficarem a saber quem é que nós somos. Depois irei falar do caso português. Aqui já vi que não combinámos, mas abordámos o mesmo tema da co-geração em Portugal. Embora creio que forma diferente e, portanto, não irei ser repetitiva. E face ao setor em Portugal, falarei um bocadinho acerca da visão da Energetics, como é que nos devemos posicionar. E depois, de uma forma mais abrangente, falarei da visão da Cogen Europe. Então, para começar, a Energetics acaba por ser... que agrega uma série de empresas que foram sendo constituídas ao longo dos anos. Sendo que a primeira empresa a ser constituída foi há mais de 60 anos. Portanto, poderei afirmar que a Energetics é um grupo com mais de 60 anos de experiência. O nosso core business, realmente, em 60 anos foi se desenvolvendo, foi evoluindo e adaptando-se aos tempos. Mas o nosso principal foco nos últimos 20 anos foi, efetivamente, o setor da produção de energia elétrica. E tem sido em Portugal que nós desenvolvemos sempre a nossa atividade. Mas há uma meia dúzia de anos atrás, fazendo parte da estratégia de crescimento e desenvolvimento da empresa, decidimos apostar na internacionalização. E, portanto, neste momento nós encontramos em mais duas geografias. Nós estamos no Médio Oriente, em Oman, onde já temos projetos construídos. E também estamos em África, em Moçambique. E ainda estamos a fazer exploração em prospeção de mercado e desenvolvimento de negócio. Portanto, neste grupo de empresas que a Energetics tem, nós temos ativos de produção de energia. Ou seja, nós somos donos de centrais de produção de energia elétrica. E aqui nós temos centrais com combustível de origem fóssil. Teremos centrais térmicas convencionais. E também somos donos de várias centrais de cogeração a gás natural. Também temos no nosso portfólio de produção. Temos produção com fontes de origem renovável. E, portanto, temos biomassa, eólica, solar. E neste momento estamos a construir uma hídrica. Faz parte do grupo das empresas da Energetics. Outras empresas, tal como a Energetos, a Enerauto e a Eneroem. E no conjunto destas empresas, nós realmente conseguimos oferecer projetos-chave na mão para construir qualquer tipo de centrais de produção de energia. E isto porque temos conhecimento na área de engenharia, na parte de concepção, realização de projetos, implementação, construção, fiscalização, comissionamento, arranque, exploração, operação e manutenção. E, portanto, nestes 60 anos, estivemos envolvidos na instalação de mais de 600 megawatts de potência instalada. E, só para terem uma ideia, por exemplo, o nosso maior projeto que nós, neste momento, estamos em construir é uma hídrica na Ilha da Madeira, de 30 megawatts de potência. É que nós somos responsáveis pelo fornecimento das duas turbinas Peltan, de 15 megawatts cada uma. Esta hídrica também tem uma central de bombagem. Portanto, iremos também fornecer as bombas. E somos responsáveis pela parte de concepção, projeto de civil e a conduta, que também tem vários quilómetros. A Energetics e a Energetos também representam vários tipos de equipamentos e várias marcas. E, no setor da cogeração, tem aqui as referências que nós somos representantes oficiais da Kawasaki, da MTU e da Peterborough da URT, que têm soluções quer de motores, quer de turbinas. E também temos excelentes relações comerciais com a MWM e a Vartzilla. Na empresa, acabámos por desenvolver também uma solução integrada de produção de energia, a qual chamamos Enercontainer. Portanto, que é uma solução que poderá ter potências entre a ordem dos mil e os 2.500 kW. E, portanto, de facto, a Energetics, sendo uma empresa que é promotora, instaladora e representa vários tipos de equipamentos, podemos dizer que detemos conhecimento em toda a cadeia de valor do setor da cogeração. E o facto de sermos donos das nossas próprias instalações que construímos realmente permitiu-nos aprender com os nossos próprios erros e fomos melhorando cada vez mais a qualidade da construção de novas instalações e de prestação de serviço. Ora bem, gostaria, só para ter uma dimensão da nossa empresa, dar a deixar aqui uma referência das instalações de cogeração onde nós tivemos, onde pelo menos fornecemos o grupo gerador. Portanto, fizemos instalações de diesel e de gás. No total, instalámos 59, fornecemos 59 grupos geradores, que equivalem a 246 MW de potência, sendo que a grande maioria dos projetos que ali estão referidos foram nos adjudicados projetos chaves na mão. Aqui gostaria de salientar, não se nota, mas só para ver umas fotografias aqui de uma cogeração que nós fizemos no cliente na FISIP, na EDP, que é a central de cogeração no Borreiro, que foi uma central de cogeração que nos foi adjudicada chave na mão num consórcio que fizemos com a Kawasaki. E, portanto, aqui nesta fotografia, dá para ver, são duas turbinas a gás natural, cada uma com a sua caldeira de recuperação. Temos uma potência instalada total de 25 MW e uma produção de vapor de 49 toneladas de vapor hora. E não podia deixar de referir o nosso maior ativo, que são, de facto, os nossos clientes. E como podem ver ali na primeira linha, temos como clientes as maiores empresas de produção de energia elétrica, quer seja aqui no continente, quer seja nas ilhas. E também temos no portfólio realmente uma série de indústrias que decidiram passar a ser produtoras da sua própria energia. Bom, e agora que já conhecem um pouco mais acerca da Energetics, irei abordar, então, o tema da cogeração em Portugal. Portanto, qual é o ponto de situação deste setor e desta atividade económica. E vou começar pelos princípios fundamentais. De facto, a cogeração é uma das medidas de maior eficiência energética que se pode implementar e, portanto, representa substanciais poupanças de energia primária. Esta figura, creio que é conhecida de todos, é muito típica. E, por exemplo, aqui neste exemplo, dá para ver que o facto de se ter optado por uma central de cogeração em detrimento da solução tradicional, teremos um aumento de rendimento de produção de energia de 24%. Mas a razão principal por que eu coloquei aqui esta figura era para não me esquecer de vos dizer que a Cogene, o site da Cogene de Portugal foi recentemente remodelado e, portanto, eu convido-vos a irem até lá. Têm informações muito importantes e interessantes acerca do setor. Tentando quantificar e dimensionar, então, em Portugal, a cogeração. Portanto, até o final de 2018, nós tínhamos em funcionamento 110 centrais de cogeração, sendo que a maior parte delas estão ligadas na média tensão. E agora, o que importa referir, porque uma vez cada vez mais a tendência é que se pretenda uma produção que seja cada vez mais renovável, apenas 30% das centrais de cogeração em funcionamento são, de facto, com fontes de origem renovável. E a outra figura mostra que tecnologias são utilizadas nestas centrais de cogeração. As turbinas a gás realmente são os grandes vencedores. A parte dos motores a gás natural que têm 20% da potência instalada. Agora, trouxe aqui este gráfico para conseguimos perceber qual é a tendência de potência instalada em Portugal, para percebermos onde é que nós estamos atualmente. E como podemos ver aqui, até 2013, a tendência foi sempre de subida. Mas o gráfico começa em 2006. Mas eu posso vos assegurar, não trouxe, mas desde que foi publicada a legislação que estabeleceu o regime da atividade de produção de energia independente nos inícios de 1980, de facto, a tendência tem sido sempre decrescida, com alguns selvanques, mas tendência sempre decrescida até 2013. Portanto, nós atingimos aqui um pico em 2013 com 1915 megawatts de potência instalada e a partir daí verificamos que realmente tem sido uma tendência de descida desde 2013. Portanto, está há 5 anos para cá. E quais foram realmente as grandes diferenças? É que houve mudanças nas políticas energéticas governamentais, houve transposição de diretivas europeias, que culminaram que realmente em 2010 fosse publicado o decreto-lei 23 e em 2015 o decreto-lei 68A, ambos vieram introduzir bastantes restrições e dificuldades acrescidas ao setor para as novas instalações de produção, mas também para as instalações de cogeração que já se encontravam em funcionamento. E agora eu vou aqui tentar de uma forma muito simplista, e isto porque a legislação é muito complexa e intrincada, mas para que vos conseguissem explicar mais ou menos o impacto que esta legislação teve, chama a atenção de que isto realmente é muito... Vou simplificar muito e de uma forma genérica aplica-se na maioria das instalações, mas cada instalação é quase um caso a caso. E portanto, a esta legislação que ali está referida, nós no setor chamamos a nova legislação. Portanto, e a anterior era a antiga, e é assim que eu vou me tentar referir para simplificar a linguagem. E portanto, o que acontece com a maior parte das instalações que estão em funcionamento, se ainda não transitaram para a nova legislação, a grande maioria, em abril de 2020, portanto para o ano que vem, irão transitar para a nova legislação, onde poderão ficar durante 10 anos, e ao fim de 10 anos, em abril de 2030, irão transitar para aquilo que a gente chama de mercado. Portanto, vão entrar no regime geral e terão que seguir as regras do mercado. E portanto, quais são as diferenças? Ora bem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de engenharia, aparentemente da antiga legislação para a nova legislação, há aqui coisas que se mantêm e que são muito importantes, ou seja, o preço de venda da eletricidade injetada na rede continua a ser definida por portaria, por decreto de lei, e portanto nós podemos continuar a injetar na rede toda a energia que produzimos, e portanto podemos continuar a explorar a nossa central de cogeração no seu máximo de potência. Quando, de facto, transitarmos para o regime de mercado, e aí o preço de venda de eletricidade será livre, portanto serão as regras do mercado, acontece que esse preço não é, ou menos neste momento, nessa perspectiva, que seja atrativo o suficiente para estarmos a injetar na rede, acabaremos então por operar por soluções de autoconsumo, e aí pretenderemos injetar no mínimo de energia na rede, e portanto as centrais de cogeração não vão ser exploradas no seu máximo de potência, irão sim modular a sua produção em função dos consumos de eletricidade que existirem. Significa que o dimensionamento destas centrais de cogeração em mercado, para além dos limites dos aproveitamentos térmicos, também passarão a ter o limite da potência elétrica que é consumida. Portanto, aparentemente iríamos ter que instalar centrais de potência mais inferior, se calhar, do que se tivéssemos possibilidade de injetar toda a energia na rede. Mas isto é do ponto de vista de engenharia, porque do ponto de vista económico, qual é o impacto que esta nova legislação, portanto aquelas alterações, tem no negócio? Ora bem, fundamentalmente da antiga legislação para a nova, a grande mudança é que há uma redução no preço, sensivelmente isto, em média, uma redução do preço de injetção na rede na ordem dos 30%. E então tentei, de uma forma também simples, matizar aqui um cash flow bruto de uma empresa, e portanto o que é que nós vemos? Nós vemos que as despesas, a mais à direita temos aquelas despesas sobre a barra azul, portanto são despesas que estou a referir-me, operação, manutenção e gás, e portanto quando nós estamos na legislação antiga, as nossas receitas, que serão de eletricidade e de térmica, poderemos ver que a venda de eletricidade cobre os custos, e ainda sobra receitas, e também, portanto, esse sobrante com os aproveitamentos de energia térmica, está ali aquela parte amarela, portanto serão as nossas receitas, que neste caso é o nosso lucro. Quando transitamos para a nova legislação, de facto o que muda aqui é uma descida na receita de eletricidade, em cerca de 30%, e que podemos ver que, isto de uma forma muito genérica e arredondada, as vendas de eletricidade irão cobrir os custos de operação e de gás, sendo que então serão os aproveitamentos térmicos, que irão amortizar o investimento, pagar os custos de capital desse investimento, pagar os impostos que são necessários serem pagos, e portanto o que nós observamos é que a venda de eletricidade diminui em 30%, mas o nosso lucro vai diminuir muito mais, isto porque os custos se mantêm. E portanto, falta-me aqui falar, portanto, este cenário é para as instalações que existem e que estão a transitar de legislação, mas para quem quer neste momento construir novas instalações, só tem uma hipótese, que é entrar no regime de mercado, e neste momento fazer instalações dimensionadas para o seu autoconsumo. Ora bem, face a estas substanciais alterações, que neste momento estão a ocorrer, e que vão a ocorrer, a Energetics já está neste setor há mais de 20 anos, e portanto gostava aqui de partilhar convosco algumas ideias daquilo que nós perspectivamos, que é o nosso posicionamento, ou o posicionamento que deveríamos ter, e portanto vamos ter que ter ideias e que algumas palavras-chave com sucesso para que continuemos a ganhar dinheiro. E portanto há aqui uns factos incontornáveis. Os factos são que, dois factos, os resultados, que se entendem, que se esperam que sejam lucros, descem de forma substancial, e realmente são os aproveitamentos térmicos das instalações que serão chave, peça-chave para viabilizar a rentabilidade técnica ou económica destas centrais. Portanto nós, enquanto Energetics, que somos promotores, e donos de instalações de centrais de cogeração, realmente entendemos que neste contexto, provavelmente muito dificilmente, se calhar num ou outro caso excepcional, poderemos continuar a ser donos de centrais de cogeração, ou seja, haver uma terceira entidade que detenha estas instalações de produção, e isto porque os aproveitamentos térmicos, além de pagar o investimento, os custos de capital, mais os impostos, ainda teriam que tirar uma margem para a Energetics, mais um benefício para o industrial, e ainda cobrir o risco deste negócio. Porque, por exemplo, um dos maiores riscos deste negócio, que nós não controlamos, mas o industrial controla, é se ele deixa de pagar a energia térmica. E portanto, mas acreditamos que a cogeração é um excelente investimento, e continua a ser uma aposta que os próprios industriais podem e devem fazer. Portanto, como a Energetics, como a EPCista, como a prestadora de serviços, de operação e de manutenção, o que entendemos é que realmente teremos que conseguir acompanhar esta redução de receitas que os nossos clientes têm, e portanto tentarmos fazer parte da solução. E por isso, ora bem, que soluções então é que estes donos de instalações e que prestadores de serviços poderão realmente ter. e há uma coisa que é certa, a mudança é necessária. E se, por exemplo, estivéssemos a falar com um consultor, com aquelas teorias de gestão conceptuais, ele diria-nos, ora bem, isso aparentemente, o que vocês têm que fazer é reduzir custos e aumentar receitas. Ok? Pronto. E como é que isso se faz, efetivamente? Ora, têm que encontrar soluções custo eficazes melhores e mais soluções desse género. Está bem, mas e o que é que isso significa exatamente? Bom, há que fazer mais com menos. Olha, mais com menos, menos o quê? Menos, menos mão de obra, menos peças. E vai, isso é complicado. Pois, pois, mas têm que fazer mais com menos e de uma forma sustentável no tempo. Ora bem, eu diria que, se calhar, nós engenheiros que andamos neste setor responderíamos, pois, mas isso é o que nós já fazemos, não é? E por isso, mas eu creio que a mudança é necessária. É inevitável, é incontornável, há que tirar o coelho da cartola, pensar fora da caixa e isto realmente é um desafio para todos os players do setor. Mas não me vou embora, aqui sem falar um pouco de... Tenho cinco minutos? Ok. Este slide daria para uma hora ou duas de conversa, tentando aqui pôr o mais importante, tenho aqui alguns pontos-chave, alguns são simples, quer dizer, temos que passar a ser mais eficientes, com maior foco, aplicar mais vezes aquela lei de parede, realmente 80% os resultados advêm de 20% do esforço, portanto isto significa otimizar processos existentes, anular tarefas que não tragam valor, aumentar a produtividade, isto conceptualmente anda tudo por aqui. Temos aqui outro ponto que é conseguir ter, introduzir valor nos colaboradores, portanto através de formação ou através da contratação de pessoas que tenham maiores conhecimentos, e isto porque evitará, por exemplo, contratar serviços externos que podem depois passar a ser feitos internamente, que resultam numa diminuição de custos e também diminuição dos tempos de paragem, outro dos pontos que acrescentei ali é aumentar o risco de forma sustentável, e esta frase é linda porque aqui o mais difícil é definir exatamente o que é que é um risco aceitável, outro que é imediato que é procurar alternativas de fornecedores, para também passar para eles os nossos problemas, de que precisamos que também haja uma redução de custos do parque deles, e haver uma introdução maior cada vez mais de digitalização e de ferramentas analíticas de análise, ou seja, isto para conseguirmos transformar uma manutenção que é preventiva em uma manutenção preditiva, e depois mais à frente vou falar um bocadinho acerca disto, ou seja, aqui o truque é tentar encontrar em várias formas diferentes algumas melhorias e algumas reduções de custos que poderemos introduzir. Aquela figura acaba por resumir um pouco isto tudo, que é encontrar o balanço ideal entre risco, o custo e o desempenho e performance da máquina. Ora bem, eu agora trago-vos aqui alguns exemplos daquilo que pode ser feito, medidas custo eficazes que nós acabamos por implementar e também aqui algum aumento de risco. E este exemplo que eu vos trago aqui tem a ver com, é direcionado para modelos de motores um pouco mais antigos, que se calhar serão os que é a grande maioria daqueles que estão aqui a funcionamento. E portanto, o nosso primeiro exemplo tem a ver com a instalação de filtros blow-by. Basicamente, os motores, portanto, este exemplo tem a ver com os gases do cárter que depois são novamente encaminhados para a admissão e os filtros iniciais que vinham com os motores não eram muito eficazes, portanto, deixavam passar um arrastamento de óleo ainda algo significativo e, portanto, instalando este filtro blow-by que é muito mais eficaz, portanto, reduz de forma significativa o óleo que anda em todo o circuito da admissão e, portanto, tudo o que é turbos, intercoolers e camas de combustão irão sofrer menos carbonização. Outro exemplo é, de facto, aqui retirar fazer uma coisa muito engraçada que, por acaso, não está cá o responsável que teve esta ideia connosco mas, tanto, na admissão ainda passa algum óleo óleo esse que escorre através de um dreno diretamente para o cárter e, portanto, o que este colaborador se lembrou de fazer foi, e que tal mandarmos analisar este óleo para ver as condições dele e eu disse pronto, vamos lá experimentar analisamos o óleo e, de facto, o que verificámos é que ele estava completamente fora dos parâmetros admissíveis quer de oxidação de nitração e, portanto, pensámos logo de imediato e, bem, então, em vez deste óleo que escorrer diretamente para o cárter já que ele está tão estragado vamos, mas é retirá-lo do motor e pensámos depois também assim se calhar se retirarmos este óleo do motor de alguma forma poderemos prolongar o tempo de vida útil do óleo restante e isto baseado naquelas teorias que a malta aqui dos lubrificantes também nos vão passando algumas informações de que o óleo estragado acaba por funcionar como catalisador da reação de estragar o restante óleo e, portanto, nesta perspectiva uma das medidas de facto era retirar este óleo do motor então, estas duas soluções foram aplicadas num motor Deutz foi uma solução muito caseira portanto, ali em cima temos a parte do filtro Blueby e aqui em baixo acabámos por pôr um depósito que pintámos de azul também da cor do motor só para ficar mais bonito para efetivamente então aplicarmos estas duas soluções verificou-se que em cerca de mil horas de funcionamento retirávamos cerca de 25 litros de óleo e agora aqui posso-vos dizer que foi impressionante o aumento de tempo de vida útil do óleo não tenho aqui exatamente números para vos mostrar porque a comparação do antes e depois não foi de forma científica mas claramente o óleo durou muito mais horas dentro do cárter e portanto a nível da fiabilidade e da descarbonização das peças do motor realmente não fizemos qualquer tipo de munição mas acredito que também houve aqui melhorias e agora o próximo exemplo 2 o próximo exemplo 2 tem a ver e é direcionado para aqueles motores que fazem de rating durante as temperaturas altas portanto fazem de rating por temperatura alta do ar de admissão ao motor e tem a ver com a melhoria do sistema de ventilação das centrais de congelação porque elas tradicionalmente o ar que entra dentro da sala irá ter dois fins irá servir como ar de admissão de queima no motor e também para fazer o varrimento da sala para arrefecimento da sala e portanto aqui o que nós nos lembrámos de fazer é para baixar a temperatura de admissão de ar é ir buscar o ar e aqui peço desculpa pelos desenhos que não estão propriamente fantásticos mas aqueles dois riscos são uma conduta para ir buscar ao exterior o ar diretamente para a admissão do motor e ele assim já não é aquecido pela radiação pronto outra das formas é além de irmos buscar ar exterior lá fora é também não aquecer tanta sala e portanto por outro lado o que nós podemos fazer é doar de arrefecimento do alternador que ainda é algum caudal com alguma temperatura também montar umas condutas diretamente para o exterior e portanto retiramos esse calor diretamente da sala posso-vos dizer que aplicamos estas duas soluções numa central de cogeração também não tenho dados para vos trazer mas seguramente posso-vos dizer que diminuímos o tempo de derrating dos motores e a taxa de derrating desse mesmo derrating trago-vos então ainda aqui um exemplo 3 que está relacionado com a tentativa de aumento da eficiência elétrica do motor através da utilização do óleo aqui portanto também nas conversas que vamos tendo com os fornecedores lubrificantes a promessa de valor era que realmente tivéssemos uma redução de 2% no consumo de gás se mudássemos o tipo de óleo para um óleo menos viscoso e a ideia aqui era realmente que menos viscoso iria causar menos atrito entre as peças menos esforço e portanto havendo menos esforço haveria necessidade de queimar menos gás ora bem este tudo nos fazia sentido tentámos sempre encontrar soluções melhor custificais e portanto decidimos avançar com esta ideia e portanto os nossos pressupostos é que realmente o óleo também fazia parte da lista de óleos recomendados do fabricante o óleo era também 3 vezes mais caro e acabou por ser colocado em 2 motores de marcas diferentes não eram novos já tinham 10 anos de idade os resultados acabaram por ser algo até surpreendentes segundo as nossas contas de facto representou uma redução no consumo de gás na ordem dos 1 e 1,5% para uma mesma produção de eletricidade portanto isto realmente verificou-se aqui um aumento de eficiência elétrica em relação à produção de energia térmica foi um decrescimento ligeiro nada de significativo agora aqui em relação às conclusões aqui em relação às conclusões o que eu vos posso dizer é que isto não foram só flores também houve espinhos e ao fim de um ano e meio acabámos por decidir retirar o óleo destes motores e isto porquê? porque em ambos os motores acabámos por ter problemas na ordem de mecânica nas peças e efetivamente não temos qualquer tipo de provas ou de correlação de que possa ter tido influência do óleo mas também acreditámos que poderia ser acabámos por retirar estes óleos portanto isso significa que concluindo haveria para se fazer realmente uma real análise deste caso deveriam-se ter medido outro tipo de variáveis durante mais tempo para se conseguir chegar a uma conclusão real e efetiva um próximo exemplo quatro é que de facto pode-se por exemplo em vez de substituir as peças de acordo com o manual de fabricantes do motor portanto a cada x horas por exemplo substituir as velas velas essas ou peças essas que ainda estariam se calhar em condições para continuar em funcionamento tentar aviar a substituição desse material para realmente as alturas em que ele efetivamente já não esteja em condições de trabalhar e portanto isto exigirá um maior controle de parâmetros do motor e um acompanhamento muito mais próximo da sua operação bem gostaria de chamar a atenção de ressalvar que esta decisão tem que ser da inteira responsabilidade do dono da instalação e não de quem presta o serviço e de representar a marca pronto ficaram aqui algumas ideias de medidas custificadas e de aumento de algum risco que podem ser implementadas mas outras podiam ser exploradas aqui o tempo também é curto e portanto vou avançando aqui esta foi a nossa visão uma visão esta foi a visão da Energetics uma visão mais prática mais operacional gostaria agora de vos falar um pouco da visão da Cogen Europe uma visão para os próximos até o ano 2050 que de facto neste mundo que estamos em transformação em que nunca as alterações climáticas estiveram tão presentes como agora nós aqui em Portugal em vésperas de legislativas e de todos os programas dos partidos eleitorais estão cheios de medidas de caráter ambiental e de facto numa transição energética em que nós estamos aqui em curso para o caminho de uma descarbonização da economia nós aqui em Portugal assumimos que até 2050 o país iria ser neutro em carbono e portanto como é que no meio disto tudo se consegue encaixar a cogeração como é que esta peça encaixa no puzzle ora bem a Cogen Europe acaba por assentar nas bases nos fundamentos que realmente são a cogeração que de facto é uma das medidas de maior eficiência energética portanto representa redução dos consumos de energia e por si só então redução dos custos custos para nós todos redução dos custos também para as empresas que acabam por ser drives da sua competitividade é uma produção de energia descentralizada local e portanto com redução de consumo também temos redução das emissões é uma energia despachável fiável e que portanto poderá fazer uma integração com a variabilidade das renováveis e portanto a Cogen Europe acredita que a cogeração ainda será to be the backbone of Europe's energy systems e deixo-vos aqui um filme institucional da Cogen exatamente com com este com esta abordagem ok a Cogen Europe e a Cogen Europe e a Cogen Europe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado por terem assistido a mais uma sessão do Webinar Series. A próxima acontecerá no mês de novembro e a vossa inscrição nesta será válida para a seguinte. Estejam atentos ao nosso site para ficarem a conhecer o dia exato. Contamos com a vossa presença.